Olá amigos, vocês estão bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, o seu canal de churrasco mais raiz. O pessoal está achando estranho o churrasco e o Renato está dentro de uma cabine de um ônibus. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que está fazendo mais um vídeo para vocês, entregando um conteúdo simples para vocês. Obrigado meu pai Celestial por mais essa oportunidade aqui. Um abraço de azeite sem esquecer ninguém aqui do canal Churrasco em Casa. A pedido de algumas pessoas aí, alguns inscritos do canal, perguntaram o Renato o que você faz, o que você trabalha. Eu trabalho de motorista, sou motorista, trabalho aqui na universidade e trabalho com autoescola também. Então essa aqui é a minha máquina de trabalho. Hoje estou a serviço, estou a trabalho, fui para São Paulo, Guarulhos, mas já estou retornando. E depois eu vou falar assim o que aconteceu aqui na viagem, viagem super tranquila, viagem simples. E eu vou mostrar para vocês a máquina que eu trabalho. Eu trabalho com o O400, um ônibus da Mercedes, né? Ele é 2004, mas está ajeitadinho para caramba, né? Um ônibus perfeito, bom, calçado de pneu e tudo, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o painel, né? Geralmente esse aqui é o vídeo para as pessoas que gostam de ônibus. E quem tem um sonho também em trabalhar de motorista, sem motorista de ônibus, sem motorista carreteiro. Se você tem um sonho, meu, corre atrás, corre atrás, entendeu? Não deixe de sonhar, né? Porque na verdade sonhar é vida, né? Tá bom? Então aqui é um vídeo bem rápido mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui a máquina, né? É um O400, né? É um giro 400, né? É um caminhão. Cabeção! É um ônibus, né? Bastante confortável e seguro aqui. Tá bom? Tá bem novo mesmo, bem conservado aqui o estado, né? Estou parado aqui hoje aqui no quilômetro 73, é que eu vim pegar uma blusa aí para um amigo meu, né? Mas eu já estou retornando só para fazer uma parada aqui, já estou retornando para a minha cidade. Então eu vou mostrar para você o funcionamento dela aqui e alguns utensílios aqui, deles aqui, os equipamentos, beleza? Aí vamos passo a passo, daqui a pouquinho eu já vou mostrando para vocês. Aí pessoal, ó, esse aqui é o carro que eu trabalho, tá bom? Esse aqui, ó, para mostrar para vocês, esse aqui é o bagageiro, onde vocês abrem o bagageiro. Esse aqui é para você fechar a porta, né? Aqui está o sistema de ar-condicionado, né? Aqui é a temperatura, né? Que você quer, você quer a temperatura aí de 18 graus, né? Mas a maioria a gente trabalha com 23 graus, né? Aqui é a buzina ar, esse aqui é o freomotor, é o foral, o alerta, né? Aqui é o painel, certo? O painel do Mercedes, né? Como vocês podem ver. Esse daqui é o bar, né? Que é a pressão do óleo, né? Esse aqui tem que trabalhar ali pelo menos no 4 a 5, né? E essa aqui é a temperatura também, que é muito importante, vocês conseguem ver aí, né? E esse aqui é o freio, né? Esse aqui não pode trabalhar baixo. Se estiver baixo, o carro não vai sair. Se estiver baixo, acabou o freio, né? Aqui é o velocímetro, o contagiro, o óleo, a pressão da bateria. E aqui é os painéis de controle, né? Aqui está o rádio, a luz dentro do passageiro lá atrás, né? As campainhas, a luz, o refletor ali para unificar a universidade. Aqui é a luz do painel aqui da frente do ônibus, né? O desembaçador, a luzinha da escada, né? O ventilador aqui para você usar, né? Vocês estão vendo aqui. Esse aqui é a geladeira, os faróis, né? Esse aqui é o exercitor para jogar fora. Jogar fora o ardente quente do ônibus, né? E aqui é o limpador, né? Então assim, bem simples mesmo, né? Olha como vocês podem ver aqui a máquina, uma máquina bem conservada. Bem conservada mesmo, está bem bonita. Eu vou mostrar aqui dentro para vocês. E aqui dentro tem uma máquina muito bem conservada mesmo. Tá bom, pessoal? Está aqui, ó. Certo? Banquinho a ar, né? Esse carro aqui, ele é o motor da 35, né? Está 38, volta. Da motor da 38, é um 380, um carro bom. Tá? Bom de motor. E ele, você trabalha com ele com seis marchas, né? A ré, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, né? Caminhão, cabeção. É ônibus, capaz. Com treinadores de caminhão aí. Né? Então aqui, ó. Você trabalha aqui com ele no giro de 1.500 a 1.500 dias. Sossegadinho. 80, 90 km por hora, né? Muito show de bola, tá? Aqui está a rodovia, certo? Está até um rapazinho tomando um café ali. Ele está tomando um cafezinho ali. Beleza? Agora eu vou mostrar ali o motor para vocês, tá? Aguenta aí. Aí, pessoal. Está o seu Adalto aqui, o Adalto aqui, ó. Fazendo um cafezinho aqui, ó. Estou parado ali com o busão ali, né? O pessoal, eu fui intrometido de pedir um cafezinho aqui para ele, né, Adalto? É, toma aí. É, é isso aí, ó. Pessoal, o pessoal, ele é carreteiro, né? E o pessoal, o carreteiro no trecho, eles estão sempre parceiro mesmo aí. Estão sempre juntos aí, né? Na apegança aí, né? Tá bom? Tomar um cafezinho aqui e depois eu seguir a viagem aí. Um abraço aí, ó. Segue aí no YouTube, aqui, ó. Churrasco, casa, Renato Monteira aqui, tá bom? Beleza? Falou! Olha lá, o nosso amigo está seguindo a viagem aí. Tá indo lá pra Foz do Iguaçu Vai com Deus, parceiro Então agora aqui, pessoal Vou dar uma almoçada aqui pra vocês Tá meio ruim pra andar aqui Tá aqui, ó Aqui, ó Ó o motorzão da máquina aqui, ó Ó, pode ver que eu tô com o motor sequinho Limpinho, né Ó, tá aqui, ó Tudo limpinho E, rapaz, esse carro aqui Ele deu um trabalho pra mim, uns tempos atrás aí É, vocês não vão conseguir enxergar aqui Mas tá atrás dessa caixa aqui, ó Essa caixa aqui de alumínio aqui, ó Tem um módulo, né Um módulo fica bem ali atrás, ali, ó Deu problema nesse carro, né É, uns tempos atrás aí, né Foi por causa do combustível Aí, ó Aí eu já vou explicar pra vocês aqui Tá vendo? Tá escuro aqui, né Mas sequinho Má que nem, pessoal Aí, pessoal Como tava falando lá pra vocês ali atrás aí Da parte do motor aí, né Esse carro ele ficou dois anos parado, né Ele ficou dois anos parado E o que aconteceu? O diesel ali, sem movimento Ele virou uma borracha Ele virou uma borracha E acabou danificando o sistema Graças a Deus Não ficou o sistema do eletrônico, né Mas foi feito uma viagem pra Porto Velho E lá começou a tupir o filtro rancor O filtro rancor, né E o... E travava, e o carro não andava Perdi a aceleração Que ele é eletrônico, né Perdi a aceleração e vai, vai E toda hora que ele tirava o filtro rancor Essas eram umas... Umas fagulinhas de borracha, né Aí eu levei pra lavar o tanque É... Eu levei pra lavar o tanque, né Tirou muita sujeira Aí depois esse ônibus não pegava Não pegava, não pegava De jeito nenhum, né Achamos que era o módulo Mexamos no módulo Todas aquelas coisadas, tudo, né Esse carro deu trabalho Eu não sei se pegou o ar no sistema de... Quando eu tirou o tanque e voltou Não sei se pegou o ar ali no sistema Mas deu muito trabalho, né Mas graças a Deus conseguiu, rumou E hoje ele já tá voltando pro trecho aí Trabalhando aí, né Trabalhando já sem problema nenhum Todas as viagens que nós faz É todas as viagens perfeitas E com segurança, né Aqui na Universidade de São Paulo Tem bastantes motoristas profissionais, né Muitos caras que gostam, que fazem, né Tá bom? Então esse aqui foi um vídeo simples, né É... Um vídeo simples aí pra vocês aí Tá bom? Então... Fiquem todos com Deus, tá? Que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês E agora eu vou seguir viagem aí Com o destino, um pouco do momento, Bauru Tá bom? O vídeo simples, tá? Mostrando a minha diária... A minha... Minha rotina aí diária, beleza? Tá aí, ó O menino lá Conversei aqui, tomei um cafezinho com ele aqui Né? E... Segui o rumo dele pra... Pra... Vai carregar agora aqui e tu Depois de ir pra Foz do Iguaçu Tá bom? Ó, e o pessoal roda bastante mesmo, hein? Tá? Pessoal, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E se inscrevam no canal daquele aqui E comente esse vídeo aí Tá bom? E fala a cidade com onde vocês são Tá? Pra ver que lugar Até onde está alcançando esse vídeo, tá? Falou, pessoal Tchau, tchau Saúde e paz O resto a gente corre atrás E aí, galera É... Já estacionei o ônibus aqui Viagem... É... Já terminou Terminou perfeito Perfeito, né? Sem nenhuma ocorrência Tranquilo Fui e voltei com Deus Né? É... Tá? Como sempre Tá? Ó, se inscreva aí Dá aquele like Tá bom? E vão ajudar esse nariz de batata aí A crescer no canal Fiquem todos com Deus Tchau, galerinha Agora fazer um churrasquinho, né? Nada com um bom churrasco, né? Pra legal Pra terminar o dia Falou, pessoal Tchau 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 Tchau